A canaleta, realmente se a canaleta não for tão boa, o acabamento dela acaba não sendo dos melhores. Mas essa é uma linha de canaleta que eu gosto bastante. É a linha DLPS da Legrand, 80x50. E ela tem uma parada interessante, que é isso daqui, chama septicvisor. No caso aqui nós vamos fazer uma infra que vai ter um circuito elétrico mais um circuito de rede. Então pega esse detalhe aqui, Zé, ela tem um encaixe, e esse encaixe é esse encaixe aqui da própria canaleta. Vê se você consegue pegar esse detalhe aqui, Zé. Tá vendo? Então, você encaixa lá aqui. E vem trazendo ela um encaixado. Certo? De maneira que, você olhando o perfil dela assim, ó. Você tem um canal onde vai ficar os cabos de elétrica, né? Um circuito elétrico separado desse canal onde estarão os cabos de rede. Tá? Nós vamos fazer um circuito aqui, dois circuitos mais T, né? De elétrica. E mais um elemento de rede que vai ser cat6. Acompanhe com a gente aí, que essa parada é bem bacana. Valeu! Abraço! Abraço! Abraço!